E acabou? NÃO! Aumente o seu volume! Todo mundo! Tudo bem com a vida? Tudo bem com a vida? Tudo bem, eu tenho roupa! Tô feliz pra burro! Tô assim com o mundo! Tudo bem com a vida? Tudo bem, eu tenho roupa! Tô feliz pra burro! Tô assim com o mundo! Pra tá bem da burra, tem que ir à luta Voltar pra quebrar, não deixar parar Tô te esperando, coração aberto Chega lá!